Então, nós vamos conversar agora com o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, da Família e Combate à Fome, o Elton Dias, já está aqui conosco. Boa tarde, ministro, seja bem-vindo aqui ao nosso Boa Tarde, Piauí. Boa tarde, gente. Bom dia aqui, do Eduardo, aqui. Saudar aqui o povo do Piauí. Olha, primeiro, parabéns aqui por esse importante debate. Está certo aqui, a partir dessa oportunidade, a gente ouvindo, na opinião de várias pessoas, sobre esse momento marcante do ano de 23 no Brasil. Agora, ministro, eu começo então questionando o senhor com relação ao que falava anteriormente o cientista político, que foi ouvido aqui pela nossa repórter, analista Lívia Pessoa, e ele falava da tentativa de algumas pessoas de ainda tentarem questionar que foi um golpe, na verdade teria sido apenas uma manifestação, e essa manifestação acabou se tornando um ato de violência, de agressão ao patrimônio público. Mas, ministro, ao longo desse um ano, na sua avaliação, o que é que, diante das investigações que foram feitas até agora, mostram de fato que não era só uma manifestação, que havia ali por trás todo um movimento no sentido, realmente, de atacar a democracia? Olha, a gente valoriza a democracia exatamente porque ela permite manifestações com variados pensamentos. Como o próprio João Neto lembrou, a manifestação, ela é um ato de liberdade, um ato do que só na democracia é possível, ou na democracia é possível, ainda nem se examina, por que que deixaram acontecer o ato? Porque estávamos vivendo ali, dia 6, 7, 8 de janeiro, ali um ambiente democrático, e por isso mesmo era permitido que se tivessem manifestações. Eu já participei de várias manifestações. Não é razoável alguém considerar uma simples manifestação pessoas armadas. As investigações apontam várias pessoas que participavam com armas na manifestação. Ali hoje, já comprovado, já confirmado a existência de uma programação para explodir uma bomba no aeroporto de Brasília. Isso é terrorismo, isso não tem nada a ver com manifestação. Várias depoimentos, informações a partir da investigação, em ligações telefônicas, enfim, ali se encontram autorizações, as pessoas colocando a necessidade não só de uma invasão, mas de quebrar, de depredar o patrimônio público. Ameaças a chefes dos poderes, ou seja, o ministro do Supremo tem gravações, onde ali as pessoas defendendo enforcamento, defendendo atos que não têm nada a ver com manifestação. E, veja só, ao mesmo tempo, os três poderes. Ao mesmo tempo, aconteciam atos dentro do poder executivo, do poder judiciário, do poder legislativo. Quem olha na história, não se tem, assim, uma, dizer assim, uma programação, porque esses atos, eles são trabalhados por pessoas que normalmente se escondem nesses. Essas pessoas, eu acho que esse é um ponto ainda não revelado, quem são mesmo os mandantes, os que patrocinaram, os que financiaram. Então, isso, para fazer um ato como foi feito, na forma como foi feita, com pessoas pagas, com pessoas vindo de variados lugares, aí é por isso que eu acho que tem que ter que um cuidado da parte do próprio judiciário, das investigações, para não confundir pessoas, que talvez até de boa fé pudessem estar ali. Mas, sob o comando de pessoas que tinham outras intenções. E o que tem de positivo? E por isso que eu acho que esse gesto que tivemos, já ali no dia 8, eu, naquele dia, eu ia com o presidente Lula para Araraquara, onde tinha tido lá uma enchente, e lá o presidente estaria fazendo uma visita de solidariedade, as pessoas atingidas, ali já com autorização para a retomada das obras, e ali em razão de uma outra emergência. Em Brasília, eu fiquei em Brasília. Depois fiquei acompanhando outros ministros, ali as informações transmitidas para São Paulo, quando o presidente toma a decisão, por exemplo, da intervenção na área da segurança, para que pudesse ter uma condição de comando insuspeito, e estava correto, ali, esse gesto, ao invés de fazer o GLO, fazer essa intervenção. Que não foi uma intervenção no Distrito Federal, foi uma intervenção na área específica da segurança, também ali, mostrando um grau de responsabilidade. E depois, recebi o presidente, no primeiro momento, quando ele chega ao Palácio, nós entramos juntos ali, era uma tristeza, a gente vê todo o vandalismo que tivemos ali, de todo um patrimônio, ou seja, e de lá, depois o deslocamento para o Supremo, e ainda o poder legislativo. Então, eu acho que esse gesto, essa presença imediata, já no dia seguinte, também, de governadores, líderes dos três poderes, ou seja, de autoridade, de variados partidos, de variadas linhas de pensamento, isso aqui, somado a um ato como esse de hoje, e um conjunto de decisões, todas com base na Constituição, e na lei, isso aqui mostra um fortalecimento. Acho que o João Neto também, e o cientista, coloca a importância do fortalecimento da democracia. Ela foi provada, e ela foi vitoriosa. Então, eu acho que esse é o resultado positivo de tudo o que aconteceu. Mas eu sempre digo que a democracia, ela é como aquela plantinha que a gente tem que cuidar, que regar todos os dias, porque ela é importante para uma vida de oportunidade para todas e para todos. Ministro Welton, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Boa Tarde Piauí, da Band Piauí. Perguntaria ao senhor, em rápidas palavras, queria que o senhor fizesse uma análise, qual foi o impacto do 8 de janeiro de 2023, tanto para Lula, para o Supremo Tribunal Federal, e quanto para o bolsonarismo? Qual a avaliação que o senhor faz? Olha, uma avaliação que eu faço, que ali eu acho que teve um saldo de vitória para a democracia, porque a forma como aconteceu, ela não se foi, ela já não foi mais como era até ali. Parecia uma disputa política, política de um lado, não é contra o outro, um lado que questionava os próprios instrumentos da democracia, a eleição, o na eletrônica, e quando se tem, tudo bem, mas não havia nenhuma prova em relação a isso, era mais para causar uma atitude, uma insegurança, e a paz. E já que tivemos a invenção em outubro, nós tivemos, a partir da luta, muito grande, a estação, é voltada para a invenção, e já depois da faça, já depois da faça, para que ali, foi, ali, o caso, a gente já fez, a mobilização, o caso, é o caso, não tem, estou falando de, o nosso primeiro, eu, esse ato, essa tentativa de golpe, de reunião, contra a democracia, aconteceu, já, em 8 de janeiro, então, o que eu digo, que teve, que eu digo, é que, é, lideranças, que participaram na eleição, em campos, ali, se deram a mão, em uma causa maior do país, a defesa da democracia, então, parlamentares, governadores, líderes, de outros, de judiciários, líderes, empresariais, líderes, de variados movimentos, da sociedade, cientistas, meio de comunicação, ou seja, ali, houve, eu diria, uma ampla unidade nacional, em defesa, eu diria, aqui, de forma resumida, da constituição, a constituição, e a lei, ela pode ter os seus defeitos, pode ter, ainda que ser aperfeiçoada, mas ela é, um manual, para a vida democrática, no Brasil, então, eu acredito, João, que, nesse caso, se separou, eu diria, o joio do trigo, nesse momento, inclusive, eu acho que, começa, a ter aí, um olhar diferenciado, em relação, àquilo que se, denomina, bolsonarismo, eu não deixo de reconhecer, que é um movimento forte, quando a gente olha, para o que acontece, em outros países, não é um caso isolado, por essa razão, o exemplo do Brasil, ele é, um exemplo, também, para o mundo, a forma como aconteceu, no Brasil, ela é uma referência, também, para o mundo, então, esse momento, essa reafirmação, neste dia 8, um ano depois, já, com uma temperatura, mais baixa, ter aqui, novamente, os três poderes, ter aqui, liderança de variados, partidos, de variadas, opiniões, mas, juntos, em torno, de, uma causa, maior, a defesa, de um interesse maior, do Brasil, não é, a defesa da constituição, da lei, como oportunidade, da minha parte, eu sei, é, porque eu vivi a ditadura, de 64, e digo aqui, para os mais jovens, tá certo, é, não, é, não tem, qualquer sentido, se retornar, ao que era, liberdade de imprensa, imagine você, um jornalista, escrever, e ter que passar, pelo crivo de uma censura, antes da publicação, tem que imaginar, era assim, não é, não poder ter uma reunião, não é, eu respondi, a vários processos, durante a ditadura, eu fui anistiado, na constituição, de 1988, assim, como, vários outros, você olha para trás, por quê? Por conta de alguma coisa, que escreveu, por conta de um boletim, do sindicato, por conta de participar, de uma ordeira, manifestação, então, e, no autoritarismo, quem mais sofre? Os pobres, os mais pobres, a classe média, os mais pobres, são aqueles que são, os que mais são prejudicados, numa ditadura, e é isso que a gente não quer, nunca mais, para o Brasil. Falava sobre essa união dos poderes, um ano depois desse episódio, muitas pessoas que estiveram presentes, lá na Praça dos Três Poderes, no Supremo, foram punidas, desde prisões, até a uso de tornozeleira eletrônica, prestação de serviços, e eu queria que o senhor, dissesse para a gente, qual foi o papel do Judiciário, durante essa reabilitação, desse processo democrático, que sofreu, uma leve turbulência, nesse dia 8 de janeiro de 2023, e eu queria que o senhor, explicasse o papel do Supremo, e o papel do Judiciário. Olha, o Supremo teve um papel, muito importante, mas eu digo, que ele se tornou, ainda mais relevante, porque, é, as nações, o Supremo, tem, o dia, o Estado, e 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 o Estado, é muito difícil, o processo, o processo de saúde, muito tenso, e o Estado, e o Estado, porque o judiciário tem uma posição que consolidou uma ampla maioria na defesa dos princípios institucionais. E a partir dali, decisões corajosas. Temos que declarar a decisão corajosa da Suprema. Obrigada. Esse ato que vai acontecer, lembrando o dia 8 de janeiro, agora, ministro, já não seria tempo suficiente para apresentar à sociedade, de fato, quem são os responsáveis? Porque as lideranças do governo e o próprio presidente Lula, em entrevista recente, disse que é preciso apresentar quem são os mandantes, os culpados, chegou a afirmar que sabe quem são esses culpados, os mandantes ali do ato. Já não seria um tempo suficiente para que as investigações esclarecessem essa situação para a sociedade brasileira? Até porque essa falta, essa demora nesse esclarecimento melhor, fortalece muitas vezes a voz daqueles que afirmam que não houve uma tentativa de golpe. Olha, é claro que todos nós gostaríamos de já ter virado página. E, veja só, o próprio judiciário já apresentou aí o seu plano para o processo judicial agora em 2024. E já coloca que nós vamos ter o julgamento de uma parte daqueles que estão em fase de investigação. O cuidado, eu acho que aqui está correto, é exatamente de que não se tenha ali uma situação em que, por conta de uma decisão apressada, possa se dar um argumento que é próprio da ditadura. Ou seja, o argumento de fazer apressado, fazer de qualquer jeito, saltando algumas regras que são de ordem legal, elas não são próprias da democracia. A democracia, ela exige muitas vezes uma morosidade, e isso nos incomoda, mas também ela garante com isso muita segurança. O direito da legítima defesa, além da condição da apresentação de provas, a garantia de que só se tem a condenação com a certeza da prova, aquele julgamento que depois não é contestado. Veja que os que já aconteceram, eles todos estão pacificados. com vários já depoimentos de pessoas confessando. Confessando o próprio crime que praticou, confessando ali aquilo que tinha imagem, que tinha já, não só provas institucionais, mas conjunto de outras provas. Eu digo que esse caminho, ele ainda vai ultrapassar, na minha opinião, o ano de 2024. E 2024, nós sabemos, aqui é uma crítica que todos nós fazemos, a demora em determinados processos. Um país como o Brasil, em relação, quando se compara muitas vezes, com outro país, mas é um processo também, que tem muitas vezes um ponto de julgamento muito centrado na defesa da, todo mundo é tratado como inocente, até prova em contrário. É preciso, portanto, apresentar uma prova em contexto. Eu digo que, por outro lado, eu acho que também tem um sentimento que vai ser crescente. Se a gente olha, quem lá atrás dizia que era um simples ato de protesto, ou se era um ato, vamos dizer assim, muito além do vandalismo, um ato mesmo na tentativa de golpe contra a democracia, você tinha um número menor de brasileiros, aceitando que era um ato de golpe contra a democracia. As pesquisas dessa semana, por exemplo, no final do ano, desse ano, já chegamos aí a um número, chega a 89% da população consultada, já dizendo que, sim, teve ali um ato, um risco para a democracia. Então, eu conto isso para mostrar que, à medida em que o processo vai se dando, eu acho que cada vez mais se consolida uma posição nacional, primeiro, da importância da democracia, segundo, que ali ela correu risco, terceiro, da importância da união de brasileiros e brasileiras, aqui não se trata de quem é do lado A ou do lado B, é quem é que é do lado da Constituição, doa quem doer a Constituição. Então, é esse caminho que eu acho que vamos sair mais fortalecendo esse processo. Eu digo que isso também permite que venha a inibir, de forma preventiva, outros atos. Porque, junto com aquele caminho, a gente podia trazer para dentro do Brasil, terrorismo podia trazer para dentro do Brasil, mais instabilidade, e a instabilidade, ela é ruim para a economia, ela é ruim para o social, ela é ruim para a vida. É diferente daqueles atos de protestos próprios de uma democracia. Esse aqui vai sempre existir. E é bom. E cada um tem o seu direito, que é de direita, de centro, de esquerda. Mesmo os extremos têm o direito à sua manifestação, mas na forma que está lá no nosso manual, que é a Constituição e as leis. Ministro, só para encerrarmos, 2024 é um ano eleitoral, e eu queria saber a sua opinião, enquanto agente político e liderança aqui do nosso Estado. Eu queria saber se o senhor acha que a oposição, em específico, o piauiense, ela vai seguir a linha de retroalimentar esse episódio do 8 de janeiro, desse extremismo, como o senhor mesmo trouxe, ou se ela vai fingir que não aconteceu, tentar uma coisa mais do centrão, mais amena, no pleito deste ano? Olha, ninguém pode fingir que não aconteceu. Aconteceu, aconteceu e foi, infelizmente, apoiada por líderes da política. E o que a democracia permite é que se possa ter mudança de posições. Mudança de posições. Do outro lado, eu também acredito que, nas eleições de 2024, o que vai pesar mesmo é sobre a vida das pessoas. Como é que está a situação do município? Como é que está a situação dentro do ambiente, naquele território, naquele Estado? Eu quero trabalhar aqui, de modo muito integrado, com líderes do meu campo político, nessa perspectiva. De um lado, somos governo, o governo nacional, temos obrigações de trabalhar para melhorar a vida das pessoas. No emprego, fechamos com saldo positivo de emprego. Crescimento da economia, inflação sob controle, aqui garantir toda uma proteção para os mais pobres, garantir oportunidades a quem quer empreender, pequenos, médios e grandes, garantir um ambiente de segurança, de estabilidade, o respeito à lei, o respeito ao meio ambiente, que a gente tenha a comissão de motivação para que as pessoas possam se alegrar de estar juntos ali num restaurante, numa mesma escola, numa mesma universidade, numa mesma empresa. Ou seja, isso aqui, eu acho que é o que vai contar nas eleições. Não posso negar, bastante animado. Conversei com o governador Rafael, Rafael, nesse momento nós temos uma fase, e ainda inicial, diz respeito à organização dos partidos, e sim, vamos ter uma presença do nosso campo político com candidaturas em 224 municípios. Alguns municípios, inclusive, com mais de uma candidatura, muitas vezes, ali duas candidaturas, duas no nosso campo, na disputa. Em outras, a gente tendo ali o lado da oposição, contra o nosso campo político. E isso só é possível porque temos a democracia. Quando não tem democracia, eu vivi isso, ali era nomeado. Quem é que vai ser o prefeito? Nomeia. Quem é que vai ser o governador? Nomeia. Ou seja, é essa página que o Brasil virou, eu acho que é a Constituição de 88. Ela é mais do que uma Constituição, ela é um pacto, um pacto de classe, um pacto de pensamentos, um pacto de experiências, e certamente nós não podemos abrir mão um milímetro. Agora é passos para frente e nem um passo mais para trás. E, com certeza, estarei aqui na condição de senador, liberado para ser ministro, mas com responsabilidade com todo o Brasil, mas também cuidando do meu amado Piauí. Obrigada, ministro Wellington Dias. A gente agradece a sua participação aqui no nosso Boa Tarde, trazendo aí a sua visão, a sua análise sobre esse ato. O senhor que agora vai participar dessa movimentação ali, ao lado do presidente Lula e dos outros ministros. Muito obrigada. Uma boa tarde. Eu queria só reforçar um convite ao ministro. Quando vem a Teresina, ministro? Vem aqui à nossa sede da Band, conversarmos pessoalmente aqui na nossa bancada. O convite está feito. É um prazer, Jandé. Passo para ir com você. Quero agradecer aqui à Lídia, ao Jandé da Lívia, e todos aí da nossa Band Piauí. E, sim, aceito o convite. Eu vou combinar aqui com a nossa equipe. Obrigado. Desejar aí um feliz ano novo. Eu estou bastante esperançoso. Será um ano ainda melhor. E também, aqui da minha parte, com certeza, podem contar muito trabalho em favor do Brasil, em favor do Piauí, especialmente dos mais pobres. Deus abençoe. Obrigada. Obrigada, ministro. Obrigada. Boa tarde, ministro.